Murilo Azevedo, derrota em São Paulo, não tem jeito Sabe como é que nóis tá? Se hoje nóis tá progredindo, nóis sofreu e vocês todos viram O Zé Povinho sorrindo, pensando que me atingiu Olha nóis tá vindo, bad mansinho, é o trem bala que manda Então pisa fogo, chega de leve, com mais respeito na banca É o Naldinho Chavoso, é o Chavoso Naldinho Isso que é letra pancada, soco no olho dos bicô Se o quesito é os melhores trajes, adquirimos um por cada dia Ela se hipnotiza nos trajes, na tatu que é mó picadilha Ela se ira, se delira, quer levar nóis no rumo da trilha Mas que a topa é casa com piscina, nóis é outro patamar de vida Se sua revolta é os meninos chave, nóis já veio bem pronto pro combate Tem os que olham e pensam que é miragem, pessoalmente até nos aplaude Escreve que eu estou te dizendo, planta o bem que você vai além Uma moto você não vai ter, mas a coleção eu garanto que tem Deixa eles pagar pra ver, em duvida de você Se está com Deus nessa jornada, o seu destino é vencer Mas os moda não se toca, e as menina não gosta De encostar no baile, no camarote, fechar um balde de coca Chave é nóis da favela, e os modinha nóis breca Se tentar pagar de pá, vai correr igual papalega Então corre, modinha apareceu Teitei, vou, explodiu Virou fumaça no ar, cadê? Sumiu Modinha apareceu Teitei, vou, explodiu Virou fumaça no ar, cadê? Sumiu Sumiu